Era tarde de quarta-feira quando a situação foi registrada por nossa equipe de reportagem na BR-155. Esta imagem é consequência do ocorrido. Quem seguia sentido ao Parque de Exposições de Marabá acabou sendo pego de surpresa com uma imensa fila de veículos, ficando preso no engarrafamento. Isso porque mais à frente, uma carreta carregada de milho pegava fogo. Graças à agilidade do motorista, os prejuízos não foram bem maiores. Ele conseguiu desacoplar a tempo a carga do cavalinho após perceber fogo em uma das rodas. Depois disso, acionou o corpo de bombeiros. Parte da carga ocupava a pista, impedindo quem estava assentido ao Parque de Exposições Agropecuária seguir viagem. Por conta da distância, quando o corpo de bombeiros chegou no local, parte da carga já havia pego fogo. Fogo este que também chegou a atingir a vegetação seca às margens da pista. Por conta do trabalho cauteloso do corpo de bombeiros no intuito de apagar as chamas, os condutores tiveram de ter paciência e aguardar tudo assim, na fila, até a situação ser controlada e a pista ser de fato liberada.